O bagulho aqui também, quase no puxão. Não, não, vou jogar a moça lá pra casa do caralho. Mas tu sou lá na prova d'água não joga o meu? Eu joga o meu aqui, que aqui você tem uma chance de molhar do que lá. Que aí, tô? Mano, tem que botar um diferente. Gringo XS7, um derlinho e três reais. Curso tá comendo a irmã do Meigur, kkkkkk. Não tem esse nordestino tão feliz também, tá bebendo água todo dia. Hum, cara, para com essa porra. Ah, que isso, mano. Ah, que isso, menina. Cuidado com a cabeça. Não deu nem tempo que eu vou colocar. Mano, é melhor botar um de frente pro outro do que eu botar de frente pro PC. Ai, 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 ai. Não, velho, afasta mais aí. Faz a fileira assim. Não, 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 não. Meu Deus, velho. Não fui eu. Não, senta de frente pro outro. Não, cara, caralho, vocês tem... A gente já manchou a cadeira, a gente já manchou a cadeira. A cadeira, é, pô. Será que torna aqui um pouquinho de água pra dentro do meu cabelo? Não, isso não foi não. Não, não limpa então. Agora, calma. Tôzinho a cuspir aqui, né? De fadada ao cabo, três reais. Qual foi dessa tatuagem no peito? Fez na cadeia? Chega de cato, irmã. Que é o agabundo. Cara, tira esse bagulho aí, irmã. Não pode aguentar, não. Mais pelo três reais. Atenção, atenção. Todos olhando para o russo, pena de urubu, pena de galinha. Se o russo já comeu a ravena, dá uma risadinha. Caramba! O senhor da puta! O outro parece que tá tendo um ataque aqui, hipilético. Cara, para com essa boa, gente. Cara, é o melhor agir do Discord, então. Todo mundo sério. Cara, o Júlio já faz aí. Ó, todo mundo sério. Bota água na boca aí, vocês. O que que é que é isso? Ele ia estar tudo babado, mano. O que é que é que é que é que é isso? Porra! Júlio já faz ali, meu filho. Ele é muito feio. Ele vai custando a minha look. É bom. Ah, que coisa! Essa barba ácida, cara. A porta abierta. Vou pegar um pouquinho. Vou pegar depois. Mano, vocês estão se cuspindo de saco. Caralho, isso aqui tá um lindo. Não, não. É meu cuspir de julgar. Ele abriu... Ele abriu... Ele abriu... Ele abriu a imagem de rapaz. Eu não aguitei, minha. O deve ser o culpado que ele me mostrou na hora. Tira-se a foto caralho! Tira-se-a foto cara! Tira-se a foto cara! Tira-se a foto cara! Tira-se a foto cara. Não vai dar... Vai, vai, vai! Bah, vai, vai haveno. Tira-se a foto cara. Não vai dar oRNA... Tira-se a foto. No mais satiimee. Hahaha! Cara, print não dá, velho, é um fantasma, caralho, tem um zumbi lá na porta, velho. Cara, print não dá, velho, eu não aguento. Olha o baiano, viado. Agora eu tô rodado. Não, velho, tem que segurar, velho, tá saindo muito rápido dessa porra. Tá foda. Vai, vai, geral, geral. Não, velho, 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 velho. Vai, 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 vai. Que sube, velho, 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 velho. Tá vendo, velho, 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 velho. Porra, gente, eu vou lá, cara. calma aí, vai tá valendo caldo pra quem perdeu já é, então... ele geralmente ia perder direto aqui é, se sobrar só um, ele geral aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí agora k e aí e aí então no Pega mais água, velho. Pô, tu já bebeu água toda? É só pra montar um pouquinho na boca, cara. Cara, e tu não fica fazendo isso aqui, não, cara. Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Porra, nem tá rolando nas calentárias aqui no viado. Olha a porra. Não, e o vagabundo tá com a cachoeira aqui, filho. Ah, ué. Vamos ver. Deixa mais aqui, mas pô... É, vai pegar mais? Cara, tu vai alugar o pano ainda. Cada um com o pano no pé, velho. Assim mesmo. Cuspiu, passou. Cara, acho que a gente tinha que ficar... meio que agachado, sentado assim no tilt, não? A gente tem que estar mais perto aqui, assim, ó. Acho que é, Max. Só que tu tem que virar pra cá. Tu bota o vídeo... Bota a câmera aí. Ah, não dá pra tu virar pra cá, né? Bota aqui, ó. Geral se caramba. Aí, cada um tem que fazer uma gracinha, tá ligado? Tá bom assim? Não, bora continuar o react, cara. Não é regional. É, o react, cara. O react é melhor. Bota o bagulho atual, cara. Tá vendo o bagulho de porra? Pô, tá muito... Aquele vídeo ele já pula, já. Aquele vídeo ele já pula, mano. Os caras verificam pra mim. Se eu botar os atuais, os caras botam pirando, entendeu? Hum. Já pula aquele ele já, né? Hum, hum, hum. Deixa eu lá. Hum, hum. Dizemos não ao racismo. 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 Amém. Eu vou estaladão, né? Tá fudido. É bom tomar ele pra caralho. Pode beber já, empecilo. Esse vídeo é muito engraçado. Não, não, cara. Nem dá risada, né, caralho. Se der risada, tá fudido. Me ataca, cara. Você é mais propensa a dar risada. Cara, tu tá bebendo a água, cara. Tu tá bebendo a água, cara. Cara, todo mundo tá com água. Por que só você tem essa água? Ele botou três dedos pra mim só, cara. É, perdi. Caralho, mulher tem água em casa não, viado. Não, porque eu tenho água em casa é macarola. Eu tô aí em casa. Caralho, mas o porquê você realmente paga, né? Não, eu vou magoar a macarola, viado. Cara, eu quero achar um vídeo aqui legal, viado. Deixa eu ir procurando aqui. Que isso, cara. Olha o que o jafada faz, viado. Olha o que esse cara faz, viado. O que eu fiz aqui? Vai, 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 senta lá. Bora, 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 bora continuar. Caralho. Ah, viado, olha esses doentes, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Eu tô tentando achar um vídeo aqui, cara, que os caras mandou. Aí, cara, tá vendo? Vai ver o bagulho, porra. Calma, mas não dá pra saber se tem pau, cara. Não, é só ver a sprint por enquanto, porra. Ah, quer ver a sprint? É, vai ver a sprint. Mas, por isso, a gente vai rir muito, velho. É melhor botar um texto na rica. É melhor se rir, apanha. Se rir, apanha. Esse macacé, eu vi. De graça. Sim, sim, sim. Vamos ver. Bota água na boca aí. A Manda, eu vi. Pois, as da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Que as vezes bate vontade e eu taca-pica. Ela gosta dessa putari. Coisa da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Não, não, não. Passando aqui no começo do vídeo só pra avisar que quem não deixar o like e não se inscrever no, deve ser maior de 18 anos. E também existe o risco de joguinho de pago de câmera para o exato pagamento. Vem aí, Nasi! Vem aí, Nasi! Hum, bom! Muito bom! Ai, que delícia! Hum, que delicinho! Ai, quando a mãe passou, os cachorros estavam brigando com a mãe cachorra, né? Os cachorros estavam latindo pra ela, agora ela voltou. Armarinho! Oxe, tu é doido! Léo Lins, bota aí, Léo Lins. Isso, Léo Lins, aí tu vai rir. Isso aí, aí tu vai rir não, cara. Léo Lins. Puta, tipo, aí eu nem... Esse cara só fala merda, mas... Fala, não, é pra... Reage a isso, 3 reais. 3 reais. E aí, ele vai rir não. O que é isso? o cara conseguiu bater o carro parado não pegou o caminho lá atrás padre macaco chefe não confiamos em esse Lindo, amém, você nego, tem um whatsapp, quando você vem ao Guelho e não é tanto assim, é que você quer pedir mozul, você quer pedir mozul, você não me amou não, porque não eu vou mandar no whatsapp não, tá bom? Cara, tu não consegue com a parada não, viado? Porra, não entendo língua de mundo não, cara, hum, 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 meu pau, mano, bota a porra do Leo Lins logo, cara, cara, ele quase que bebe de novo, cara, foda-se, foda-se, cara, bota o Leo Lins logo, cara, cara, bota aí, Leo Lins, não, vou botar o padre queimam, não, 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 cara, bota o melhor, bota assim, Leo Lins compilado, 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 não entendo isso aí, cara, caralho, acho que vai ter, pô, o Leo Lins só fala merda, o melhor é o momento do show, quarenta minutos, um morro pesado, um morro pesado, Max P1, três reais, Ai, cinco minutos, Ai, mei, mei, assiste os vídeos novo do Marcos Piveta Caracol Raivoso, as inacreditáveis confissões amorosas, está muito bom, confia. Mas vou beber. Antes de começar, quero agradecer de verdade o convite de vocês, obrigado mesmo, pela moral, porra, os caras estão fazendo um puta trabalho, salva de palmas aí para os quatro amigos. O que será que o cara está falando que dá banho? Será que ele falou um bagulho que não pode? Porque o Leo Lins é só bagulho. Ele está nem aí para nada, cara. Mas será que dá merda? Olha lá, dá banho. Realmente. Sei lá, mas não sei. Só se você está avisando que falaram ali. Toma ele e rola. Espera aí. Toma ele e rola. Cara, está no YouTube e não tem porquê esperar. É. Porra, muito foda mesmo, é, inclusive, como uma forma de retribuir esse convite, eu preparei uma piada, é uma mini, mini fritada, eu escrevi uma piada para cada um dos comediantes aqui. Vocês querem ouvir? Sim! Tá bom, aí é realmente um agradecimento, porque eu estou acostumado a ser barrado e não convidado. Eu tive mais de 20 censuras e acompanho o trabalho deles há um tempo. Afonso Padilha, cara, lembro de você começando em Curitiba. Curitiba. De Lopes, porra, tem que falar, sou fã do seu trabalho, meu velho. Como não vou gostar de alguém que... O teatro na Alemanha tem acento para judeu. É o cinzeiro. Eles estão na rua porque eu sou... E aí E aí Eu sou capoeirista, então ia ser uma dessas duas. Márcio, confesso que não pensei nada, só escrevi piato pros comediantes do grupo, então... Mas se você for o Uber, posso ir embora contigo. E o Ventura? O Ventura, uma vez, quando eu vi isso, eu falei, vou ter que entrar junto, defender também, porque ele foi fazer show na cidade, quase sofreu pela minha censura. Teve um vereador que ficou puto por causa da uma piada nele. E aí, quando eu vi isso, eu falei, caramba, não acredito, o Ventura fez uma piada? Não foi dança, passo de axé? Não foi pose de quebrada? Que, aliás, vim aqui trazer esse recado pra ver essa pose de quebrada que tu não inventou, essa porra roubada, eu tô no SBT desde 2014, todo ano vou no Teleton, tem um monte de gente assim... E nem é só pra foto, viu? Eles tão assim o tempo todo. Manda tudo que você ganhou com a pose de quebrada e doa pro Teleton. E agora chegamos no bom tema, não? Teleton, é... Vou pensar o seu fato do Teleton, tem emprego em jogo. Obrigado mesmo, Moral, de fazer show aqui com, porra, me apresentar junto com a galera, os caras tão arregaçando hoje no stand-up. Pô, tava nervoso, de verdade, cara. Subi aqui pra me apresentar com vocês, lembrou uma vez que eu fiz show, show fora também, pra fazer um show na Alemanha, e não sei se vocês sabem, mas na Alemanha tem assento, no teatro na Alemanha tem assento pra judeu, é o cinzeiro. É bem pequenininho, mas socando cabe uns 18, é bem econômico. Afinal, é judeu, né? Irmão... Eu vou com uma light, termino com um pouquinho mais light, tá? É, vou contar como foi a primeira vez que eu fui gravar o Teleton. Vou contar pra vocês, porque é um dia muito diferente no SBT, um dia muito diferente. Eu lembro que eu cheguei no SBT pra gravar o Teleton, entrei numa salinha e tava cheio de anão. Pareceu a Batalha do Senhor dos Anéis. Eu me assustei, eu falei, pô, vai aparecer um orque, sei lá. E eu comecei a reparar uma coisa no anão, vocês vão me entender, porque o anão, ele é mais baixo, por isso é um anão. Só que o anão, ele tem o mesmo peso de um adulto. Já reparou? O anão tem tipo... Pesa cento e dezoito. Pesa cento e dezoito. Pesa cento e dezoito. O anão, ele é denso. Pesa cento e dezoito. Reaje a isso três reais e um centavo. Para de ignorar Donati, seu doente. Tchau. Mãe, bota a música do Kendo aí, velho. Filho da puta. A nova música do Kendo, o Regi, a nova música do Kendo, velho. Caralho, vou imitar um macaco. Caralho, o que eu vou fazer é só lembra do Kendo. Caralho, não dá, velho, só tem coisa lixo. Só bagulho lixo. A sprint do bagulho é bem melhor. A sprint é melhor? Mandaram esse vídeo aqui, pela Donate. Será que é bom? Com certeza não. Já tem um cachorro já. Esse vídeo é bom? Não. Começou com um cachorro já, um Kendo. Já me irritei. É um lixo? Calma, imagina o bagulho pra gente ir, cara. Ué? Tinha um, uma vez eu vi o Jujutsu assistindo um vídeo, que era como assistir de droga, e logo era assim, velho. Era maneirinho. Era só piadinha, merda. Boa, merda. Ah, eu botava água aqui? Uhum. Tinha um, uma vez eu não me arrumar. Tinha um, uma vez eu me arrumar. Ele tá ficando, ele passa o pé na bola pra lá, pra cá. Vim, pode, pode, pera. Aí, amiga, quem é aquele bebezinho limpar, né? Quando o cara atira a bola e eu falo. Como é que faz pra deixar um carteiro triste? Não sei. Você mata a família dele. Max P, um milionário, três reais. Ai, meicode, dá uma licença, só queria mandar seu chá tomar no cu. Ela não tem dez centavos e quer vir me xingar por causa das donates. Vão se foder, mentira. Amo vocês, chate. E meicode vai tomar no cu. E meicode vai tomar no cu. Sua vagabunda. Ai, Kalika. Ai, uma rumba. Ah, quem dera. O pai vai pegar e é tudo igual no cu. Satanás. Incrível como você inspirou os animais. Ah, legal. E o que você falou sobre paixão foi pura poesia. É, que lindo. Me paga um boquete depois do trem. Nutrição. Anônimo, três reais. Olha esse dai. Você é o melhor, moleque. Um boxtas em vida na voz. Vai tomar no teu cu, porra. Coloca a coisa engraçada, pelo amor de Deus. O máximo de quem ri desses bagulho de tente não rir. E o chá do Paulinho Louco que sudoeste tem autista. Jefada com esse teu cabelo de ecefalo tá parecendo um rato. Olha a cara do Macarov. A carinha de quem derrubou a ave é o da Marília Mendonça. Coloca compilado de crianças com síndrome de Dó 1. Duvido tu não rir. Leou-se os cinco reais. Mano, toma um vídeo aí responsa mesmo. É do Lucas Inutilismo. Conteúdo SAF. Não pode rir Lucas Inutilismo.